Oi gente, boa tarde. Eu vim aqui para falar em nome de todo mundo do Pé de Conexões. Esse é um dos projetos que a gente realiza, que é o Café com Palestra. Então a gente convida o pessoal de fora para falar de assuntos além do nosso curso, mas assuntos que são interessantes e podem agregar. Depois a gente gera alguma discussão, a gente vai conversar um pouco mais disso. E dessa vez a gente convidou o pessoal da Liga Life For, que são da Globo Fala de Alfenas. E eles vão falar um pouco sobre a importância da ciência florente na investigação criminal, estudo e aplicação das técnicas interdisciplinares. Então agora eu vou deixar que as meninas se apresentarem melhor, explicar um pouquinho e começar com a palestra para vocês. Espero muito que vocês gostem. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse Café com Palestra. Uma proposta muito bacana e bastante quarta considerando a temática que nós trabalhamos. Então eu represento aqui a Liga Acadêmica de Ciências Florenses. Meu nome é Giovana, eu sou professora, não me falo, sou do Instituto de Química e trouxe aqui alguns integrantes da Liga também para estar conosco, para que a gente possa partilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem estudado dentro da Liga, um pouquinho das aplicações da ciência florente e da importância, da relevância dela, principalmente nos dias atuais. E a nossa proposta é realmente fazer esse bate-papo gostoso, que possa ser uma coisa mais leve. Então sinta-se à vontade também, então participa conosco, para complementar, acrescentar alguma coisa. Nós estamos aqui abertos para esse bate-papo mesmo. Oi gente, boa tarde, meu nome é Thalita, eu sou adicente do curso de Biomedicina, sou do quinto período e sou membro da diretoria da LACFOR. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Thailan, eu estou atualmente no quinto período de Biomedicina também lá na Unival de Alvenas. Sou da diretoria de RH da LACFOR, gostaria de agradecer ao pessoal do TED pelo convite, desejar a todos uma boa palestra, espero que vocês gostem e também depois convido vocês a virem participar da parte prática que a gente preparou para vocês. Muito obrigada. Bom gente, vamos começar a falar um pouquinho. Bom gente, vou começar primeiro, a gente geralmente usa essa frase que é Todo contato deixa uma marca. Essa frase, ela é do Edmond Locard e ele é o pioneiro da ciência forense. E ele foi diretor do primeiro laboratório de ciências forenses e localizado lá na França, bem antigamente. E essa frase, ela é basicamente a base da criminalística, na qual diz que todo contato deixa uma marca, mesmo que involuntariamente, por exemplo, seja a tinta que você arranha lá com essa unha, ele coloca nessas minhas séries e ali a realidade. Bom, por exemplo, em Ciaçai a gente vê aqueles laboratórios lá incríveis, na qual a gente coloca a amostra lá de DNA lá na máquina e ela aparece em um relatório inteiro lá, até com a foto do criminoso, endereço e tudo. Mas a gente sabe que não, isso não é real. E também, vê o pessoal lá todo chique, as mulheres de salto chegando lá, chegando no crime, gente, não tem como. Porque a gente encontra umas coisas assim e ainda fora que, dependendo do local, a gente tem que, o permito ele deve ter uma, por conta da questão da aptidão física que tem até mesmo nos concursos, é porque tem alguns locais que são de difícil acesso, tipo em matas, em montanhas, e é um pouco mais complicado para poder ter um acesso. Então, logo, não tem como ficar de salto igual lá no Ciaçai. Bom, agora eu vou começar falando, finalmente, o que é a ciência forense. Bom, a ciência forense é uma ciência que vai empregar tantos conhecimentos científicos e também técnicas diversas para curar crimes e outros assuntos legais, sejam eles administrativos, cíveis ou penais. Bom, a ciência forense, ela é uma área interdisciplinar, como a Gilberto falou, e ela vai envolver diversas áreas, como, por exemplo, a química, a física, a matemática, a biologia, entre outras áreas diversas. E ela vai atuar para poder, a gente, por exemplo, o objetivo dela vai ser dar um suporte na investigação relativa à justiça, tanto civil, tanto criminal. Por exemplo, em um local de crime, o foco principal do perito ou do profissional forense é para saber, para poder confirmar ou, então, descartar se aquele suspeito estava presente ou não no local daquele crime, se foi ele que cometeu ou não naquele crime, entre outras coisas. E quanto às técnicas, elas, as técnicas empregadas, elas vão permitir que a gente saiba isso, para saber se aquele suspeito estava naquele local. E isso é possível a partir das diversas ferramentas que a gente tem na ciência forense, como, por exemplo, através da papiloscopia, que é a impressão digital, ou em tanto da mão, tanto do pé também, através das pegadas. Então, em alguns casos, são utilizados exames de testes de DNA, exames também para poder analisar a autenticidade de documentos, de obras de arte, analisar se aquele, se aquela substância que foi encontrada, se ela é uma substância ilícita ou não, porque, por exemplo, em um carro, por exemplo, em aeroportos, pode encontrar alguma substância com um passageiro, aí lá é feito um local, um teste lá, para saber se aquela substância pode ser ou não um componente da cocaína, ou da maconha, ou de alguma outra droga. E também é possível fazer exames para poder descobrir se um combustível foi adulterado ou não, entre outras coisas. Pode passar. Bom, afinal, a perícia, ela é um trabalho técnico-científico de natureza multidisciplinar, na qual o perito oficial, ou então o perito não oficial, eles, enquanto especialistas daquela área, eles vão fazer exames com o objetivo de, de uma obrigação de demonstrar uma maior abrangência possível para aquele exame, que foi requisitado por uma autoridade. E isso vai ser, isso vai auxiliar tanto em processos judiciais, tanto na área criminal, na área cível, e também na área trabalhista. E esse profissional, ele tem que reunir um perfil técnico e também um perfil legal sobre pena da contestação do laudo, que a professora Giovana, mais na frente, vai falar sobre essa questão da contestação de laudos. Pode passar. Bom, aqui, está mostrando que o conhecimento acadêmico, mais o domínio de procedimentos, mais as metodologias criminalísticas, elas vão formar o perito, porque o perito precisa de esforço de todas essas coisas para que ele possa atuar lá, propriamente dito. E as ciências forenses, ela engloba em diversas áreas, como por aqui também em diversos cursos, como por exemplo, a física, a biologia, a medicina veterinária, a engenharia, a medicina, odontologia, psicologia, informática, direito, entre outras, diversos cursos, na qual podem ter, na qual vocês podem, por exemplo, todos esses cursos, vocês podem atuar como peritos. Pode passar. E eu trouxe também, que é um atítulo de curiosidade, que são vários tipos de peritos. Muita gente acha que o perito é só aquele indivíduo que passou no concurso público, que está atuando na polícia e tal, mas não. Existem outros tipos de peritos também, até mesmo sem precisar fazer o concurso. A gente tem o perito vocacional. O perito vocacional, ele na verdade, somos nós estudantes que estudamos a questão da ciência forense, a gente produz pesquisa científica para a área auxiliar da justiça e a gente está dentro de instituições de ensino ou então de pesquisa. Então, a gente, tipo, é só vocacionalmente porque a gente não atua. A gente tem o perito operacional, que é aquele perito mesmo que já atua na área e tal. E tem o perito na área civil, a trabalhista e também na área criminal. O perito judicial, ele é nomeado por um juiz e ele, então, o indivíduo não precisa ter passado por um concurso público, porque ele só precisa ter um ensino superior, ter experiência na área e também precisa estar cadastrado no tribunal de justiça daquela região, na qual ele pertence. E, se for necessário, aí o juiz, ele pode convidar esse perito para poder fazer um laudo ou alguma coisa assim. Então, ela não precisa de ter o concurso público. A gente tem um assistente técnico, que ele é nomeado pelas partes, seja a justiça, seja outra pessoa. E ele vai ter a função, ele também precisa, né, óbvio, ter um ensino superior, experiência também na área que ele vai estar lá fazendo. E é ele que vai fazer um parecer técnico. A gente tem o perito oficial criminal, que aí sim é aquele em qual você presta o concurso para a polícia, seja a polícia civil, a polícia científica ou a polícia federal. Então, você se torna um servidor público e você vai atuar nos institutos de criminalística, vai acompanhar no laboratório criminal. E também nos locais de crime. E a gente possui dois tipos de perito oficial, que é o perito legista e também o perito criminal, propriamente dito. O perito legista, ele é uma área exclusiva da odontologia e da medicina, que é o que a gente conhece como o médico legal e também o odonto legal. E eles, no caso, eles vão atuar no objetivo também de facilitar nessa investigação. E a gente tem o assistente técnico da esfera criminal. Ele, na verdade, ele também precisa ter um ensino superior e tal. Só que ele vai ser definido, o trabalho dele vai ser definido também por um juiz. E, diferentemente da área civil na qual o perito, ele teria que fazer o parecer técnico, porque o juiz vai ter que terminar e tal. Nesse, o assistente técnico da área criminal, ele vai, só vai poder fazer o trabalho dele depois que o perito criminal emitir o laudo, o laudo pericial. Porque o assistente técnico da área criminal, ele geralmente trabalha fazendo a contestação de laudos. Então, por exemplo, o juiz está meio desconfiado daquele laudo e tal, aí vai e solicita para fazer uma... Aí ele pode ter algum erro, alguma coisa. E esse assistente técnico, ele vai atuar fazendo essa contestação desse laudo. E também a gente tem o perito ad hoc. Esse perito ad hoc, ele é um perito que não é oficial e ele vai fazer o trabalho do perito criminal quando não tiver um perito naquela determinada área. Então, também é necessário que ele tenha uma experiência naqueles exames que ele vai executar. E quando, por exemplo, o local, sei lá, o local mais distante, não tem nenhum perito na área, ninguém tem a disponibilidade de ir lá, aí é chamado o perito ad hoc para poder fazer a perícia naquele local. Bom, pessoal, então, dando continuidade, né, como a Thalita já mencionou, a ciência florente é uma área interdisciplinar que vai envolver a física, matemática, biologia e outras áreas e afins. Que tem como objetivo principal dar suporte, né, para as investigações relativas tanto à justiça civil como à justiça criminal. E aí, dentro, né, dessa investigação, o perito criminal tem como objetivo juntar os vestígios que ele acha lá na cena de crime e fazer um trabalho em conjunto com outros peritos criminal, junto com a polícia, para que eles possam dizer se o suspeito... E aí, para que eles possam fazer essa afirmação, né, eles empregam várias técnicas para que eles possam comprovar depois no laudo se o que eles achavam lá na cena de crime é verdade ou não. Então, temos aquelas técnicas mais conhecidas, que são as técnicas de impressão digital, às vezes por filho de cabelo, né, que o pessoal faz testes de DNA, às vezes eles verificam a autenticidade de obras, analisam combustíveis. Então, assim, são inúmeras técnicas que eles utilizam em diversos tipos de crimes para que eles possam comprovar se realmente houve um crime ou não e quem que é o responsável por esses crimes. E aí, dentro dessa área, né, dentro da perícia criminal, nós temos as áreas de atuação. Então, os peritos, eles são especializados em diferentes áreas, né, para que eles possam falar, assim, com mais certeza. sobre o que aconteceu. Então, por exemplo, vai fazer uma análise de impressão digital, chama o papiloscopista. Vai fazer alguma análise de química, né, de química analítica, chama um perito especialista em química forense. Então, dentro dessas áreas, dentro da perícia criminal, nós temos várias outras áreas de atuação para que eles possam trabalhar em conjunto e chegarem a um resultado unânimo. Então, a gente vai falar para vocês sobre um pouquinho dessas áreas de atuação, né, de algumas, porque eles são muitas, né, nós não vamos falar de todas, mas para que vocês possam entender como que esse campo é bem diverso. Então, falando primeiro do perito de crime, ou perito oficial, né, que é o famoso perito local, ele é um perito concursado, ele tem que ter nível superior e ele é responsável por juntar todos os vestígios, depois ele juntar todas as análises que foram feitas e fechar o caso. Então, ele vai trazer a verdade à toa, né, vamos assim dizer. Nós temos também os peritos de informática e os peritos audiovisuais, que desempenham um papel fundamental, né, em crimes de internet. Então, eles podem fazer análise de dispositivos móveis, pendrives, eles conseguem rastrear fraudes, às vezes localização, né, de uma pessoa desaparecida, ou então eles conseguem, através de buscas em armazenamento, que às vezes o pessoal costuma pagar, né, para esconder as provas, mas peritos oficiais quase sempre conseguem recuperar todo o material perdido e podem encontrar provas que possam incriminar alguém. Nós temos os peritos em documentoscopia, que é uma área também que está crescendo bastante, né, eles atuam com fins judiciais e para fazer as análises, envolve técnicas de análises com equipamentos especializados. Então, geralmente, os peritos em documentoscopias, eles ficam responsáveis pela parte de documento. Então, por exemplo, para ver se uma assinatura é falsa, uma assinatura de cheque falso, ou então se o dinheiro é falso, então, geralmente, essa parte mais de documento, que a gente sabe também que tem fraudes. Temos os peritos na parte contábil financeira, que assim, em síntese, eles vão realizar investigações, né, da área, dessa área contábil financeira, vão fazer validações e, depois, no final, eles vão fazer um laudo pericial que vai comprovar se teve ou não alguma fraude ali na área. Temos os peritos da área de engenharia também, que eles vão utilizar os princípios que eles viram na faculdade de engenharia, qualquer faculdade de engenharia, e eles vão usar esses conhecimentos para ajudar também a descobrir se houve um crime ou não. Então, por exemplo, se houve o desabamento de um prédio, e aí chamam a polícia, e aí a polícia eles convidem que esse desabamento tem algum culpado, que foi um desabamento criminoso, algum erro na estrutura e tudo mais. Então, eles vão acessar o perito que é especialista na engenharia, e ele vai lá para ele fazer uma avaliação melhor. E também, o perito de engenharia, ele também pode ser convocado para dar o testemunho perante o tribunal. Além desses, nós temos os peritos, né, nada mais é eles pegarem os conhecimentos que eles têm de antropologia física e aplicar no meio forense. Então, através do estudo, né, às vezes de um moçada, que eles encontram, eles podem determinar qual que foi a situação do indivíduo, eles podem fazer uma estimativa do tempo que o... de quanto... a quanto tempo que o indivíduo foi morto, e eles também podem fazer estimativa do intervalo pós-morto. Além disso, nós temos também os especialistas, né, da química forense, e depois a professora Giovanna vai falar mais a fundo, mas basicamente eles vão juntar os conhecimentos de química e também de toxicologia, para eles poderem auxiliar as investigações. E eles são grandes responsáveis por fazer as análises em laboratórios. Além disso, nós temos os papiloscopistas, né, que basicamente vão estudar as papilas dérmicas, que são encontradas no corpo humano não só nos dedos das mãos, mas nas palmas das mãos também, nos pés, a gente pode encontrar digitais. E além disso, a gente tem outras áreas, né, o pessoal que trabalha com genética, que é mais voltado, assim, para o DNA, o pessoal da balística, que fazem os estudos das armas de fogo, então, eles geralmente fazem... Conseguem distinguir de onde fazer o perfil, o caminho do projétil, né, eles sabem que tipo de bala que perfurou a pessoa, e através disso eles conseguem achar no crime. Temos peritos também em bombas explosivas, peritos de acidentes de trânsito, e também temos peritos de meio ambiente, né, dentre outras áreas. E aí, agora, dando um exemplo para vocês de como que é importante essa interdisciplinaridade, né, esse conhecimento em diversas áreas, para você poder investigar um caso, a gente trouxe para vocês aqui o exemplo do caso Nakashima, que foi um caso que chocou o Brasil, assim, no ano de 2010, né, que talvez alguns de vocês conheçam, chegaram a escutar alguma coisa, mas essa menina que está aparecendo aí na foto, se chama Mércia Nakashima, na época do ocorrido, lá em 2010, ela tinha 28 anos, e aí ela foi morta, né, pelo seu ex-namorado, ela foi afogada dentro do seu carro, e aí um carro foi jogado dentro dessa represa que está aparecendo aí para vocês. E aí, lá em 2010, né, no dia 23 de maio, a Márcia estava lá reunida no almoço com a família, e aí, segundo os familiares que estavam lá junto com ela, por volta, assim, de seis e meia da tarde, ela disse que ia embora, e antes disso, ela recebeu uma ligação desse ex-namorado dela, que também, segundo eles, ele perseguia ela, porque ele não aceitava o fim do relacionamento deles. E aí ela, então, foi embora, da casa, por volta das 18h30, e depois disso, ela nunca mais foi vista. E aí, então, começou uma busca, assim, primeiro com os familiares, eles começaram a buscar pela vizinhança, com os amigos próximos, né, se alguém tinha visto alguma, ou tinha, tinha, é, alguma vista, de onde que ela poderia estar, porque ela não, não era, assim, de subir, né, e não avisar para onde que ela ia. E aí, então, passou alguns dias, e a família não conseguiu, é, encontrar nada da Márcia. Então, eles acionaram a polícia. E aí, a polícia, então, é, começou a investigação. E aí, eles tinham, eles foram, falando com o suspeito, né, com a família, para ver se eles encontravam alguma coisa. E eles tinham como o principal suspeito, esse ex-namorado da Márcia, porque toda vez que ele ia dar um depoimento, ele mudava a versão da história. E ele também apresentava um comportamento, assim, estranho, que eles achavam, em relação à Márcia. E aí, aconteceu um fato, depois, no dia 10 de junho, que mudou o rumo da investigação, que foi quando, através de uma denúncia anônima, os policiais foram, então, até essa represa, que ficava lá em Nazaré, e conseguiam encontrar o carro, submergido lá na água, com o corpo da Márcia. E aí, então, notou-se, né, que ela tinha levado um tiro, tinha sido assassinada, e aí, então, eles queriam saber quem que tinha matado a Márcia, né. Então, os peritos, eles coletaram diversas provas, tanto do carro, quanto das vestimentas dela, dos suspeitos, né, que eles tinham lá, só que eles não conseguiam encaixar o namorado dela, que é o Misael, o ex-namorado, né, como suspeito. E aí, então, um dos peritos, ele resolveu olhar a sola do sapato do Misael. E aí, na sola desse sapato, eles encontraram uma alba, que foi levada para análise com biólogo, que era especialista em botânica, e aí, ele falou, olha, essa alga é encontrada somente nessa represa. E aí, não tinha latido, então, com o depoimento do Misael, porque ele falou até então que ele nunca tinha estado na represa. Mas, se ele não estava lá, então, como que tinha uma alga lá, que só tinha exatamente só naquele rio? E aí, então, com isso, eles conseguiram juntar todas as provas, eles conseguiram montar como que foi o crime, e aí, o Misael, então, foi condenado, e até hoje, ele segue preso. E aí, eles montaram, naquele dia, lá no dia 23 de maio, a mãe essa entrou no carro do ex-namorado dela, e aí, ele levou ela lá para essa represa, deu um tiro no queixo dela, só que ela desmaiou, ela não morreu. E aí, ele submergiu o carro dela lá, empurrou o carro na represa, e ela não sabia nadar. Então, o laudo do legista deu que ela morreu afogada. Então, só para vocês terem uma ideia desse caso, de como que é importante o trabalho de equipe, né, porque, por exemplo, o alberito, ele não sabia, não tinha ideia do que era aquela aula, mas que, no final, ela foi muito importante para fechar esse caso. Bom, é, então, assim, nós sabemos, né, frequentemente a gente ouve falar da importância das ciências florentes, seja junto aí à própria justiça, seja dentro dos institutos de pesquisa, mas por que que essa ciência é tão irrelevante, tão importante? Se nós formos buscar historicamente, historicamente, o ser humano sempre buscou responder perguntas, né, então, quando se trata, se nós pensarmos, né, no índice de envenenamentos que se tinha antigamente, nas curiosidades, então, nós tínhamos, antes da curiosidade, por exemplo, se nós pensarmos no ouro, nas pessoas que tinham ouro antes e gostariam de saber da pureza daqueles ouro, daquela espécie, daquela joia, se tinha, quanto de ouro tinha naquilo, então, tinha curiosidade para saber da pureza, se eu pensar em termos dos envenenamentos, ficava pairando aquela dúvida, né, tinha aí, geralmente, né, sucessores, iam crescendo na cadeia, seja na escada, né, para ocupar a família, sempre ela tinha um status a subir, e geralmente, ali dentro da família mesmo acontecia algum tipo, algum caso de envenenamento, para que aquela pessoa que pudesse ser o topo ali de representação da família, ela pudesse cair e outro acender, então, essa curiosidade vem desde de sempre, e pensando nisso, nós temos aí alguns casos marcantes, principalmente relacionado ao arsênio, quando ele era utilizado como veneno, mas ainda lá, não se tinha como comprovar se a pessoa morreu realmente envenenada ou não, em especial, se tratando do arsênio, os sintomas de envenenamento do arsênio eram muito parecidos com a doença cólera, que acometia muitas pessoas e levavam à morte, mas tinha uma suspeita de que nem todas as pessoas que vinham morrendo seriam pela cólera, mas sim por envenenamento, então, nós temos aí o início já da tentativa de provar, materializar aquilo que eles imaginavam, porque não basta uma suposição, hoje a justiça, ela não faz essa, não é uma suposição para manter uma pessoa presa, enfim, ela precisa de uma prova mais concreta e isso sempre existiu, obviamente, foi evoluindo, melhorias foram permitindo maiores certezas, mas suposição só não valia, então, em 1832, nós tivemos aí um caso, uma tentativa de provar o envenenamento de arsênio, quando Mateo Orfila, o pai da toxicologia que ele tem, a toxicologia hoje ela tem como base muito do que ele trabalhou em cima, do que vários estudiosos na época trabalharam, mas ele teve um marco aí de tentar provar o envenenamento por arsênio, inclusive ele apresentou a júri isso, ele borbulhou aí o dióxido de enxofre, o átomos do vidro, desculpa, nos fluidos do corpo envenenado, então era só um início, teve a resumação, ele provou, realmente na presença de arsênio obtinha-se uma solução amarelada, mas isso não bastava, não bastava para eles isso, o que foi necessário? Que melhorias fossem feitas, então ele precisava, para o juiz, para o júri, ele precisava identificar a presença de arsênio mentaico para então validar aquela suspeita, e com base nesses primeiros testes, hoje nós temos o chamado teste de marcha, que é válido, obviamente com melhorias, hoje nós temos a possibilidade de reagir aí, incluindo outros, compostos, por exemplo, o zinco, o ácido sulfúrico, então permitir a mudança, e permitir observar o arsênio mesmo, e comprovar o envenenamento por arsênio, só que muitos dos testes que foram realizados, de forma prévia, antigamente, eles foram sofrendo melhorias, alguns sofreram melhorias bastante significativas, outros, eles serviram sempre e ainda servem como base para o desenvolvimento de novos métodos, aplicação de novas técnicas, e dentro disso nós temos a importante atuação da química, oferecendo respostas que comprovem, que consigam materializar, então a ciência de excelência química em especial ela vem nesse sentido, é preciso materializar aquela suspeita, mostrar para o juiz, dados mais concretos, para que aí a partir daquela informação ele ofereça um ponto a ponto, ou ele diga não é inocente, ou culpado, enfim. Agora, que tipo de amostra que nós analisamos hoje? Todos os tipos, qualquer tipo de amostra é passivo de ser analisado. Obviamente, que dependendo do que se tem, nós podemos utilizar equipamentos mais sofisticados ou até mesmo técnicas mais simples. Mas hoje, todo tipo de amostra com o preparo adequado pode ser analisado. Então, se nós pensarmos aí na questão do corpo humano, nós temos urina, sangue, o próprio suor, a saliva, o mecônio, que é importante, por exemplo, a pessoa, durante a gravidez, se ela consome algum produto, alguma droga ilícita, algum produto ilícito, é possível rastrear o uso dessa substância com base nesse material que o recém-nascido espere, nem até 72 horas do seu nascimento. Então, essas considerações são muito importantes. Além disso, nós temos um morbidro. Então, se eu pensar em que uma pessoa foi encontrada e busca-se uma resposta para aquela morte, se há suspeita de uma intoxicação, a ciência esflorente vem com um papel fundamental, que é dizer o que tem ali. Então, ela vai procurar nos órgãos específicos alguma informação. Então, se há indícios de intoxicação, de algum envenenamento de alguma forma, a análise química pode oferecer essa resposta com grande confiabilidade estatística, com grande certeza química naquela resposta. mas, para isso, graças ao desenvolvimento em muito da informática, das novas tecnologias, hoje nós temos equipamentos de excelência. Então, quando eu penso nas técnicas que permitem a gente dizer sobre um determinado caso, então, seja por envenenamento, seja por uma intoxicação que não conduziu à morte, mas que a suspeita, ou quando eu busco esclarecer o caso de uma maneira em geral, quase sempre a gente vai depender de alguma análise e quando eu digo análise, eu não vou me reter somente a uma análise química porque nós vamos ver um pouco mais à frente, mas as respostas elas vêm, o laudo ele vem a partir da contribuição de diferentes áreas. então eu não posso pensar trabalhando como perito e atuando somente na minha área de formação. Isso não basta, não me faz um profissional eficiente e um profissional de colaborar, que possa colaborar efetivamente com a resolução de casos que possa oferecer informações irrelevantes e confiáveis para que o juiz decida sobre aquela situação. então hoje em dia nós temos equipamentos que podem ser muito aplicados, então a gente tem técnicas analíticas em especial que compõem métodos que podem ser específicos para uma análise ou às vezes mais abrangentes, mas a grande questão é que precisamos de equipamentos em algumas situações bem mais sofisticados porque as análises elas necessitam mais. Então se eu pensar em termos de envenenamento por exemplo ou se eu penso em termos de contaminação ambiental eu não consigo imaginar que um contaminante por si só o próprio nome já diz ele é um contaminante é pouco provável que ele esteja em concentrações muito elevadas a não ser que seja uma contaminação aí a partir de um desastre mas se é um envenenamento se é uma suspeita de algo que foi ingerido ou colocado de uma forma mais com uma concentração menor eu tenho que entender que o equipamento ele tem que estar apto para trabalhar nesse sentido o equipamento ele tem que ter o que nós chamamos de detectabilidade adequada para aquela amostra então é como se ele tivesse como se ele tivesse não é como se ele tem que ter a capacidade de enxergar aquele agente aqui na amostra se eu não uso um equipamento adequado pode até ter a presença mas o meu equipamento não enxergou então se eu penso por exemplo nas análises aí forense se uma pessoa ela é encontrada né tem porte aí de alguma substância que suspeita-se que ela é ilícita se essa substância o composto ali ilícito ele está em uma concentração muito pequena e eu utilizo uma técnica que não tem a capacidade de detectar aquela concentração eu posso por exemplo estar liberando um infrator né então eu digo não aquela amostra que foi recebida ela não tem a presença do produto ilícito mas não é que não tem a técnica que foi utilizada não tinha capacidade de detectar e a polícia não vai trabalhar com níveis né tem que ter acima de tantos por cento do produto para ser considerado um tráfico por exemplo não ela quer dizer se há a presença e se é aquela substância então hoje em dia nós dispomos quando nós pensamos em ciência forense quando vocês assistem ali aos seriados de TV é muito comum nós vemos alguns desses equipamentos que são frequentemente utilizados em vários ambientes então seja na indústria alimentícia para garantir a qualidade do nosso alimento seja na indústria farmacêutica para garantir que aquele medicamento o princípio ativo referente àquele medicamento ele está sendo utilizado na quantidade adequada não pode ser pouco para não valer nada não pode ser muito para causar intoxicação então nós temos equipamentos específicos e com o surgimento aí com o surgimento não com o crescimento das novas tecnologias em especial informática nós temos equipamentos que podem quantificar na faixa de 10 a menos 12 10 a menos 15 então eu estou falando de concentrações muito pequenas mas muitas vezes concentrações tão pequenas assim podem causar intoxicação podem ser uma fonte de letalidade e para a perícia é muito importante dispor desses instrumentos a perícia ela dispõe se não dispõe nos seus locais ela pode direcionar isso a grandes centros que possuem equipamentos com essa capacidade então quando nós observamos os experimentos de triagem como já foi dito no aeroporto se encontra ali a pessoa portando um material que suspeita ser uma substância ilícita normalmente tem uma triagem um teste rápido que se faz ali e identifica se é ou não aquela substância ilícita se for se mostrar que é possível vai mostrar o teste rápido nos diz tem a possibilidade de ser os resultados se equiparam ao comportamento de tal substância algo nesse sentido mas é preciso que aquela amostra seja direcionada para um grande centro que possa fazer uma análise química utilizando equipamentos que permitam dizer que realmente é porque o judiciário só vai conseguir manter aquela pessoa presa e se materializar então essa análise química o perito envolvido nisso não necessariamente um químico muito pelo contrário pode ser várias outras áreas que elas trabalham em conjunto o perito ele tem esse papel oferecer a materialização ali do que foi encontrado materializar realmente é uma substância ilícita então nós temos hoje tecnologias desse porte o que não quer dizer que o que se tinha anteriormente fica inválido muitos são utilizados para esses testes mesmos preliminares porque o que determina qual equipamento que eu vou usar qual técnica é mais adequada a funcionalidade dela como eu disse a capacidade que ela tem de detectar essas espécies se possível quantificar mas também o custo-benefício se nós pensarmos nos aeroportos que precisam manter a segurança do que entra enfim nós temos que entender que um aeroporto não pode ter uma estrutura como essa e profissionais para isso ele tem que ter algo mais rápido então por isso que esses testes de triagem eles são adequados seria esses equipamentos que nós mencionamos que são equipamentos de alto custo de aquisição manutenção então nós pensamos tudo isso ao receber essa amostra e também nós temos que entender se por exemplo que é um E aí 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 E aí